Olá pessoal, tudo bem com vocês? Finalzinho de noite dessa segunda-feira e eu venho chegando com algumas notícias rápidas, algumas informações para vocês de três atores turcos, Demetrius Demir, Dhan Yaman e Keran Bursin. Gruda aqui comigo nesse vídeo, do início até o final, que eu conto e mostro todos os detalhes para vocês. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo. Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos começar falando da tristurca Demetrius Demir e seu último projeto, Adin Farah, que segue voando alto. A Agência de Vendas Internacional Kalinos marca presença na NAP Oficial 2024 com o Farah. A série continua presente nos catálogos de venda e continua sua jornada internacional. Adin Farah, Demetrius Demir e Eguin Akiurek. E agora, vamos falar do Ruivinho, do ator Keran Bursin, que foi a cara da campanha da Zuber, que conquistou o ouro na categoria Comida e Bebida, com seu projeto Real Snack, nos prêmios Birandverse. E falando em Keran, recentemente, ele apareceu em um comercial com seu fiel amigo e eu traduzi para vocês. Dá uma olhada. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, vamos falar rapidinho do projeto Sandokan. Apresento para vocês mais algumas imagens dos bastidores, onde é possível ver alguns cenários de Sandokan, essa grande produção, com a participação do ator turco Jan Yama. Então, é isso, pessoal. Obrigada pela companhia nesse final de noite. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui! Fui! Fui!